...que faça, expulsamos a dinastia, é preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé da Maria da Foz. Vou ler o outro, acho que é a época que a gente está falando. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Só não há determinismo onde há mistério. Mas o que nós temos com isso? A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinaria e os transfusores de sangue contra as sublimações antagônicas trazidas na caravela. O que atropelava a realidade era a roupa, o imperdiável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. Só essa clássica. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. A única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That is the question. Contra todas as catequenias, só não interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros surtos da psicologia impressa. Tchau, tchau, tchau.